O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Fiche, EBF Pesca, DB Suportes, Luma Frigorífico, MT Fishing Store, Yama Visual, Camaro Joia, Imper Expo, Designer em Acrílicos, Loja Nório Pesca. E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Pesca Show Podcast ao vivo, direto do Clash Place, o estúdio aqui na Vila Prudente. E a gente trazendo hoje um programa top, inesquecível pra você que tá assistindo em casa, porque nosso espelho de São Paraná deu sequência lá no Vacari Pesca e Lazer, um lugar cinematográfico. Vocês vão ver quanto o peixe e o gordinho chegam a moer o braço de tanto pegar peixe. Fica aí, porque vai ser top. Por quê? Além de tudo, nós temos o maior tributo no Brasil, chamado Elton John Diamonds. Aí, sabe com quem? Com meu irmão, Mizinho Carvalho. Espera aí, o Pesca Show tá no ar, solta a vinheta! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E agora é o seguinte, o projeto mais do que nunca agora, todo reformulado, com uma estrutura fora do padrão, cinematográfico. É uma outra abordagem, né? Mais jornalística, mais jornalístico um pouco, conta as histórias, não só as músicas, mas as histórias de vida do Elton, né? Então a gente passa também pelas angústias, pelos desamores, e a gente vai costurando o show com um roteiro mais cinematográfico. Ele é um show até mais interativo, mais interativo, as pessoas pedem coisas, a gente acaba mudando um pouquinho o roteiro ali, é bem legal, cara, tá bonito. Uma agenda vasta por todo o Brasil, grandes teatros. Daqui a pouco a gente dá a agendinha, né? Tem bastante coisa. Grandes casas e show. E você também trouxe releituras de músicas que até essa história, né? Que a galera vai ver no show, que é legal. Ele mostra toda a história dele, que ele começa a cantar na música, mas ele conta a história por quê. Tem músicas, pra você ter ideia, que nem no mundo fez sucesso como fez no Brasil. Tem coisa que só fez sucesso no Brasil, tem músicas que eu toco que não fizeram tanto sucesso no Brasil, e é engraçado que as pessoas falam, mas isso é Elton? Aí dá aquele susto, aí a pessoa acaba se apaixonando por uma música que já é antiga, mas que não fez sucesso aqui, né? Porque praças, né? Fez sucesso na Europa, tem coisa dele que fez mais sucesso no leste europeu, algumas coisas são mais americanas, e tem uma em especial que é bem brasileira mesmo, que só tem aqui. Pra convidar, pra ouvir e saborear esse momento, eu vou chamar meu irmão. Fernando Bazotti, Momento Luma, senta aqui, meu irmão. Momento maldade. Enquanto você canta, nós come. Pô, dá uma olhada. Aqui, chama, fala. Dá licença. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, meu parceiro, como é que você tá? Prazer em revê-lo, viu? É, a gente se trompa pela hora, né? Coisa boa, a gente vê sempre. Eu ganhei já alguns quilos por sua causa. Podcast de gordinho, não pode faltar. Comida, né, meu irmão? Mas Luma, né? Luma frigorífico junto com o bazotão, tamo top. Biquinho? Pimenta, biquinho. A biquinha não é uma pimenta que arde muito, então eu trouxe uma pimentinha pra dar uma ardida. O escapamento tá todo de ordem hoje? Pra entrar é bom. Então tá bom. Passa aí que é o problema, mas aí eu não tô mais no podcast. Então você pega biquinho, coloca na geleinha e... Como é que a gente faz? Não, você vai ter que cantar e nós comer, velho. Não, a gente... É sacanagem, né? A gente não pode fazer isso. Aliás, não, não. Você sabe, você já fez muito isso. Já. De cantar e churrascar e cantar... Você já cantou com gordura na garganta, eu sei. Você já fez essa viagem. Não, velho. Nossa senhora. Pelos bailes da vida a gente já passou por muita coisa. Canta um canto, outro come, né? Sério, assim, profissionalmente, na verdade, você tá desde os cinco anos de idade na música, né, amigo? É, eu comecei... Eu me entendo por pianista com cinco anos. Já tocava músicas inteiras e tal. Profissionalmente, o primeiro show foi em Alfenas. Com o Severo, que era um grande produtor lá. E meu pai tinha uma banda, chamava Primeira Mão, palco. Sim, sim. E eles me colocaram no palco. Eu tinha seis anos e daí eu conto o comecinho da carreira. Mas com uma coisa profissional, quer dizer, de viver da música, são 37 anos já. Hum, já é um tempinho, né? Você lembra qual foi a primeira música que você tocou, irmão? Lembro. A primeira música que eu toquei foi o... Nossa senhora. Quando o cara tá dentro do piano com o revólver, o pica-pau toca isso aqui, foi a primeira coisa que eu... Assimilou ali. Que eu assimilei, é. Depois... Aí foi pegando, né? Aí fui aprendendo assim, vendo desenho animado e ouvindo as músicas. E é legal porque nessa época os caras tinham uma lei americana, alguma coisa assim, que tinha que portar a música erudita em desenho animado, né? Então, aí essa cultura veio e foi bom, porque formou um monte de gente boa, né? Uma maneira de colocar... Uma maneira de colocar, é, bem legal. Na cabeça das pessoas. Agora, assim, Elton é difícil as pessoas que falarem que não gostam de Elton John. Porque Elton John, ele é milenar, né? É, é um mito, né? Agora, como que começou a ideia de Elton John pra fazer esse tributo, que hoje é o maior tributo dentro do Brasil? Então, a conversa é meio assim, né? Você conheceu meu pai, meu falecido pai, já faz um ano que ele partiu. Meu pai é um grande músico aqui de São Paulo e tal. E quando ele tava já bem doente, a gente tava com a ideia, porque eu sempre cantei em Elton, as pessoas sempre gostaram muito. Porém, eu nunca fiz um projeto pra ele. E quando meu pai faleceu, eu já tinha a banda do Queen, a gente faz Queen, né? E aí o pessoal falou, cara, em homenagem ao seu pai, vamos fazer um show. Quinze dias depois que meu pai foi enterrado, a gente fez um show em homenagem a ele. E nesse show, cantei algumas músicas do Elton em homenagem a ele. A bilheteria do teatro era só pra familiares. Era um show fechado pra família. Só que, por lei, tem que deixar lá uma bilheteria aberta. E um cara comprou o ingresso e entrou. Um aleatório. Passou na rua e falou, ah, vou entrar aqui nesse teatro aqui e entrou. Esse cara mandou um vídeo pra um grande produtor aqui de uma casa aqui de São Paulo, que é o Blue Note, lá na Paulista. E o Daniel me ligou. Aí o cara mandou o vídeo pra ele e falou, mas eu conheço esse cara. É o cara do Queen. Ele me ligou e falou, quando que você vai fazer o Elton aqui? E assim nasceu, na loucura, a ideia de fazer um show em homenagem ao Elton. E a coisa foi assim, rápida. Porque o primeiro show foi sold out. Fizemos mais uma sessão. Já fomos pro aniversário do Aramaçã, em Santo André, e grandes eventos. Eu acabei parando lá na Orquestra Sinfônica de Santo André, fazendo um show sinfônico do Elton, que foi bem legal. E aí o projeto, ele andou tão naturalmente, Blue, que a coisa foi, entendeu? E aí, agora eu tô nessa. A gente vai, acho que vai durar um pouco. Então, vamos fazer um, vamos ouvir um pedacinho. Enquanto a gente vai ouvindo um pouquinho, nós vamos lá pro Vacari Pesca e Lazer, Engenheiro Beltrão, né? Porque a pesca a gente fica lá. Mas a música... Pegou, pegou o peixe lá. Vai dar uma olhada nesse vento aí em casa. Agora, agora, vamos ver. É o Todd John Diamonds, vamos lá. Essa só foi tocada no Brasil, hein? Let me fly, understand the lands Over green fields Trees, mountains Flowers And forest fountains O A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As aranas do rabo laranja aqui do vacário. Galera, dá uma olhada. É o peixe da família, a pirarara. Óbvio, fui buscar lá no cantinho dela. Bora, lindona. Peixe top demais. Boa, viu? Até falou no programa. Óbvio, já tem outro aqui. Aqui. Mais um direitinho. Ótimo, vamos dar um intervalinho aí, pelo amor de Deus. Vamos lá comer um pouquinho. Ah, vamos, né? Porque se tem força de energia. Olha o estado de gordinho, você é doido. Bora lá, parceiro. Bora. Bora, pode ir quieto. Acabou que a gente se fala aí. She packed my bags this night before life Zero hour, nine in the air When I'm gonna be high And the guy by then When things gonna be a long, long time The touchdown brings you run and get you fine Another man I think I never hope Oh, no, no, no Oh, I'm a rockin' man Rockin' man Burnin' all those fields of a head alone When I think it's gonna be a long, long time When I think it's gonna be a long, long time De volta com o Pesca Chobor E que este é o Vivaça aqui Com o meu parceiro Mizinho Carvalho Que faz o maior tributo hoje do Elton John Diamonds no Brasil Um show top demais Que inclusive a turnê que você tá representando agora Era a Rockin' Man É, o projeto chama-se Elton John Diamonds Que inclusive esse nome vem de uma coletânea do Elton John Que eu gosto muito E aí, todo ano a gente muda o contexto do show Muda toda a parte cenográfica Como ele mesmo faz Tem o Red Piano Tem o Piano de um milhão de dólares Ele sempre tem uma história E... Então, esse show específico que tá rodando esse próximo ano Que a gente estreou ele agora há pouco tempo É Rocketman Que justamente conta a história do Rocketman A ideia do... Eu tô sozinho lá no espaço A angústia do Elton De ele ser cercado por milhões de pessoas E se sentir extremamente sozinho E daí nascendo músicas incríveis Dessa... Melodias Coisas muito legais Então a gente focou aí Legal E o pessoal que tá assistindo Tá vindo Tá aí o Instagram também Você tá olhando aí O Instagram Contato de Show Meus amigos prefeitos Meus amigos secretários de cultura A turma dos teatros Programadores de show É um show imperdível Por quê? Um piano de cauda Com o cara leva um projeto Bom, você tem ideia Até com cordas também Que você tá fazendo, né? Sim Nós temos... Nós temos vários módulos, né? De show Pra vários tamanhos Eu parto de um show intimista Às vezes, quando necessário Porque às vezes corporativo É uma coisa mais respeita Tem espaço pequeno Eu tenho uma banda super reduzida Com o piano Aí eu passo já pra minha banda completa Que são seis músicos e tal Eu tenho uma formação Com um time pequeno de cordas Pequeno, oito pessoas São oito cordas É uma orquestrinha de câmera E tem o projeto que é pronto Nosso Que nós já executamos Que é o Sinfônico Que aí é pra uma orquestra inteira Que é pra espaços grandes Pra eventos grandes e tal Sim, prefeituras Que fazem... E é um show diferenciado Porque esses três primeiros módulos É o show Rocketman Ou com a orquestra sinfônica Ele tem uma outra abordagem Porque aí os arranjos São sinfônicos, né? Então aí tem um privilégio Todo pra orquestra São músicas Porque o Elton já fez Esse show lá também Então a gente já parte Pra um outro lado Então os prefeitos Que estão assistindo Que tem orquestra sinfônica Na cidade Se ele quiser... Não necessariamente sinfônica Quem tem orquestra na cidade Fila harmônica Ou câmara Orquestras pequenas A gente tem arranjos Pra todas elas Fazer com a própria orquestra da cidade Com a própria orquestra da cidade Olha que fantástico O Brasil inteiro Vendo um projeto desse Eu costumo pegar a participação também, né? A participação feminina Nas músicas femininas Eu costumo pegar nas cidades Uma cantora da cidade O Dom Borgue Marron É, dá uma oportunidade Pro pessoal local também Fazer algo legal e tal E é um negócio bem legal Todos esses feats Que ele andou fazendo Com as grandes cantonas também Isso, é isso Legal O que mais? Bota mais um pouquinho Você quer ouvir mais uma coisa? Vamos ver Eu acho que você gosta de estar aqui, ó Essa vai pra Ingrid Luz É, patroa I wish I do it Be looking up Like this Forever Between you and me I couldn't understand I think it can not get better And while I'm awake Until certain demons inside And I wanna belong Before you and me run To place and hearts Where we hide Look, now that's my refrown And I guess that's what I call the blue Time of my hand And the time spent with you Loving like children Living like a lover Rolling like thunder Under the cover Oh, my back And I guess that's what I call the blue Nossa Senhora que bom demais Quer uma curiosidade sobre essa música? Ela tem um solo de gaita no meio Quase ninguém sabe E esse tipo de curiosidade que a gente traz pro show A gaita foi tocada pelo Steve Wonder Você é louco É que o cara tem uns amigos, né? É Simplesmente Eu tenho um barote aqui Simplesmente amigos Aí eu tenho o Luciano E aí eu tenho vocês dois E aí aqui Aí eu tenho o meu vizinho Carvalho Eu tô cantando o cara Entra com uma maravilha Olha isso aqui, cara Essa daqui é a casta com queijo Quale, meu amigo Que isso? Com barbecue Pega uma, pega uma, pode pegar Rapaz Hum, hum, hum Hum, hum Ave Mario Como é que faz pra fazer um podcast? Faz Eu não sou na Maria Braga Mas eu quase entrei embaixo da mesa Chama os cachorros Meu Deus, rapaz É brincadeira o que a gente faz aqui? Não chama os cachorros É uma produção Todo mundo veio pra cá, né? Vizinho Isso que é legal Então, a galera que tá assistindo o teu show Além de ter tudo dentro do tributo Esse contexto de grande sucesso Que marcaram época Grandes histórias da vida da gente Com o Anton John Você traz essas histórias Como você tá falando De curiosidades, por exemplo Assim, é o que você falou Pô, no meio da música tem uma gaita E... Steve Wander gravou uma gaita Sim, tem uma outra música The Wander Que o solo de guitarra É do David Gilmour Do Pink Floyd Olha isso Então, assim, tem coisas É... Eric Clapton participou também Ele fez muita trilha de grandes filmes também, né? Algumas coisas de Disney, né? O Elton, ele tem uma característica Eu até brinco com isso no show Porque o Elton tem um grande boom na carreira Com o Your Song E aí, por um tempo, ele teve aquela... O artista no auge E como todo artista Tem um momento que a carreira dele... E aí tem a questão... As questões pessoais dele As questões com as drogas Com as doenças e tal E aí os críticos vêm e dizem Olha... O Elton tá acabado Ele vai... É nesse momento Que ele emplaca já de novo Um grande sucesso E faz mais um tempo de carreira E a carreira dele foi isso Toda vez que o crítico falou Que ele tava por baixo Ele inventa uma coisa nova E agora... Né? Né? Esse ano Ele tá fazendo os últimos shows agora Se não terminou Agora em julho Acho que é o último show ao vivo que ele faz Nessa... Nessa última turnê dele A Farewell É... Ele vai e lança uma música com uma artista Pra ele, uma jovem A Dua Lipa E aí os críticos Olha, o Elton tá acabado E aí dá 2 bilhões de views Então assim, não tem essa com ele E ele vai continuar até o fim Ele é um artista, é... Lá na escala dos maiores de todos os tempos Ele tá em terceiro lugar, cara E muitas coisas aconteceram na Inglaterra Muitas coisas aconteceram nos Estados Unidos Muitas coisas aconteceram... É, tem essa questão Né? Lugares variados, né? Justamente O Skyland Pigeon É uma música... Você acha que ele gosta desses altos e baixos? Não, eu acho que não Ou ele... Claro que não É porque a própria... Eu acho que não A própria vida do Elton Teve altos e baixos Até o jeito dele Porque ele teve as depressões dele Ele teve os problemas com drogas O Elton tá há mais de 35 anos limpo Mas o Elton estava indo pra um show E ele parou a van, desceu Entrou numa clínica de reabilitação E se internou Ele se internou Então assim, ele tem uma história de vida incrível De superação De muitos desamores De muita decepção Mas na verdade De muita alegria também Porque tem o lado dos shows Dos fãs, do público Então assim, é uma vida muito legal, cara O pessoal começar a estudar a vida do Elton É uma lição de vida É uma lição de vida E você pode acompanhar também Todas essas histórias que ele tá falando Através do Instagram Do jeito que tá aí no GC Você vai no GC Vai lá, segue Elton John Diamond Segue lá Tem a agenda de shows O contato de shows também tá aí Você vai conhecer um pouquinho mais A história do vizinho Carvalho Nesse projeto Nesse tributo Que hoje é o maior tributo De Elton John no Brasil Aqui é só uma palinha que ele tá dando Porque o show dele é demais É demais Incorpora mesmo, né? Verdade É demais mesmo É muito pior Só quem já viu sabe É muita tecla É um showzão Não acaba nunca Mas você tem todo um cuidado técnico Inclusive até no piano de cauda, né? Aquela coisa de... Sim, nós temos um piano bem tecnológico Ele tem LED É um piano diferentão Tem toda uma parte de imagens Onde se conta as histórias lá no canão De cada música, né? De cada música Eu não vou ficar adiantando tudo também Porque senão eu vou entregar o olho pro bandido O cara nem me contrata É verdade E a gente leva esse projeto, né? A gente... É com muito carinho, cara O principal é isso Quer comer? Não, quer beber Ah, ele quer beber Dá bebida pra ele, né, rapaz Ele quer beber Só comer Meio e sete, toma Nossa senhora Você não quer golinha? Quinze anos Depois você põe a golinha aí Vai esquentar a garganta também É boa, hein? É boa Boa proteína E eu... Mig-7 Mig-7 Exatamente E a gente vai pro Vacari E lá no Vacari Chama minha câmera aqui, Jó Nós vamos lá pro Vacari Você viu o primeiro VT e o que aconteceu? Você teve noção? Agora dá uma olhada na estrutura Tudo que a gente fez lá no Vacari Meu parceiro Igor, muito obrigado A galera do Paraná, do Norte do Paraná com a gente lá Top demais, ficando na linha Dá uma olhada na estrutura que tem o Vacari Pesca Lazeira e Engenheiro Beltrão no Paraná Agora vamos ouvir, apreciar, Elton John Namão Então eu vejo Cáain Umaiada E a lua dunga e a mê gitz Reality fãn up your spine Never be satisfied That was And I have needed I don't want to want Like freedom feels And by hearses run When stars collide Like you and I No shadows but the sun And I have needed Everyone want And I have needed I don't want to want Like freedom feels And by hearses run When stars collide Like you and I No shadows but the sun No shadows but the sun Love goes out As for a while The sun is lost And the sun is like And I say As for a while A little street in the river If he deserves Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente fora do padrão, um lugar, como eu disse, e vou repetir, top of mind. Tá entre os melhores do Brasil. Agora vamos pro Beca, gordinha. Olha aqui. O bom é que aqui tem desfibrilador, aquele negócio que tá nos contato, que o gordinho já sabe aí, velho. E gordinho no sol vira beco, né? Não pode ficar muito tempo no sol, não. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, é que eu digo de jeito novo isso aqui, velho. Igor, o que você dá pra esses peixes aqui, meu parceiro? Você tá doido? Meu Brasil, que nave! Ai, Jesus do céu! Olha aí, rapaziada. Estourei no norte de novo, papai! Você vacare, velho! Você tá doido! Olha! Puxa vida! Dá uma olhada, rapaziada. Olha o que é o vacare. Ó, você tá doido. Ui, acabou com o gordinho, papai. Ah! Aê, rapaziada! Aê, aê! Dando show aí, né, velho? Dando show! Chama, pesca show! O primeiro pesqueiro no Brasil que dá pra pescar macaco, de verdade. Minto, ali ia pescar um coco, né? Mano, jura por Deus. Isso aí, fantástico. Isso daí foi tudo ensaiado que a gente marcou. É. E é só porque tá gravando, nunca fiz isso. É, na verdade é o seguinte, como ele tem o mini zoológico lá, ele tava tentando ver se ele conseguia levar o macaquinho que fica ali pra... Ó, pode dizer, meu Deus, meu Brasil. Ó, ele tá bravo ainda, tomando linha. Acontece. Não posso nem falar nada, é o dono do pesqueiro, né? E aí, ó. Dublezinho. Sisteminha palminha na miçanga. Bora lá! Parabéns! Olha! Música 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 no GC você pode ver, vai entrar lá, tá agenda, contato de show um dos melhores, com certeza tributos do mundo você vai ver aí com o Mizinho Carvalho Carvalho e o Atom John Diamond tá funcionando, acabou já abelha mordeu a língua abelha mordeu a língua Mizinho, obrigado, é curto treino, né? Eu que agradeço legal, bazotão, valeu obrigado, obrigado pessoal aí que tá acompanhando a gente cada semana, cada segunda-feira a gente tá só alavancando obrigado a presença de todo mundo aí sempre, ia brilhantar o Pesca Show meu amigo Mizinho Carvalho, muito obrigado eu que agradeço, obrigado a sua produção a todo mundo, semana que vem tem o Pesca Show vocês vão daqui a pouco ficar com o nosso VT aí de erros de gravação mas vai ter mais uma palinha? Tem, olha a música que ele vai fazer pra fechar a tampa vamos lá right and can I feel the love tonight and this where are we on it's enough ah, você vai chegar assim pega o que aconteceu? o que eu perdi hoje fez isso também o que eu perdi hoje cedo fez isso aqui também quebrou a ponta do anzol o primeiro pesqueiro no Brasil que dá pra pescar macaco de verdade Minto, ele ia pescar um coco mano, jura por Deus isso aí, fantástico isso daí foi tudo ensaiado que a gente marcou é, que é só porque tá gravando nunca fiz isso na verdade é o seguinte como ele tem o mini zoológico lá ele tava tentando ver se ele conseguia levar o macaquinho que fica ali pra... meu Deus, meu Brasil ele tá bravo ainda, tomando linha não posso nem falar nada do ano do pesqueiro cortou e cortou e cortou soltei o peixe? vai lá isso é vacário, velho não dá tempo não corre lá, Jotinha essa é a musiquinha que incomoda o vizinho, né? é, incomoda dá minha tesoura aqui pera um pouquinho só um minutinho muito obrigado vou cortar é, é, é Tchau, tchau.